A operação aconteceu na manhã desta sexta-feira pela Polícia Militar no Jardim Marisol. Envolveram as equipes táticas e também o serviço de inteligência da P2 do 10º Batalhão de Polícia Militar. A soldado Gabriela, quem nos concedeu entrevista e nos traz mais detalhes desta operação realizada aqui em Apucarana. É isso mesmo, a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira deu fiel cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Apucarana. Todos eles ali na região do Jardim Marisol e nessa ocasião três residências foram encontrados ilícitos. No primeiro local aí vistoriado, um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar e nessa residência havia 6,6 kg da substância análoga à maconha, duas porções da substância com características da cocaína, duas balanças de precisão e R$ 224,00 em dinheiro. Na segunda residência, um homem de 18 anos foi detido e nesse local a Polícia Militar realizou a apreensão de porções de maconha e 15 porções da substância aparentando ser craque e R$ 30,00 em dinheiro. Na última residência, a equipe realizou a prisão de um homem de 28 anos de idade e nesse local havia 15 munições de diversos calibres, um radiocomunicador, um coldre para arma de fogo, também foram apreendidas porções das substâncias com características da cocaína e da maconha. Além disso, duas placas veiculares também foram apreendidas. Então todos esses três detidos foram encaminhados juntamente com os materiais apreendidos até a Delegacia de Polícia. Essa operação faz parte da Operação 10 de Agosto, que foi lançada no início da semana em todo o estado do Paraná e essa operação aqui em Apucarana culminou nesses resultados. A operação segue no decorrer dos próximos dias, mas também faz parte da operação. Foram três presos então, né, Gabriela? Três. Um adolescente de 15 anos apreendido, um maior de 18 anos de idade e um homem de 28 anos. Trinta e oito!